Olá, eu sou Cida Moraes, com certeza você já me conhece de algum reality. Hoje eu tô aqui pra vender, ó, esse porta-retrato. Eu sei que você é louco por selfie, por rede social, mas agora me escuta, me escuta, olhe em mim. Acredite, nada como ter uma foto revelada e ter, ó, no seu porta-retrato. Você já pensou em imprimir e dar pra coleguinha, dar pra alguém? Esse momento é muito importante, é um momento único, onde você imprime uma foto, coloca aqui a foto que você quer do seu namorado, da sua namorada, ou daquele momento importante que você passou no Caribe, ou quem sabe em Paris, ou em Budapeste, não importa. Mas importa que você tenha aqui um registro. E olha, você não precisa comprar apenas um, não. Você pode comprar dois, três, quatro. É só ligar pra gente agora, pro Polishop, e adquirir o seu porta-retrato. Você vai ter aquele preço especial. Não existe. Eu já tenho o meu. Agora só falta você adquirir, ó. Liga agora que você vai ter o seu porta-retrato dos sonhos. Você vai ter o seualiśmy, ó. Obrigado.